Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certinho? Sou professora Márcia Firmino do quinto ano e nossa aula de hoje da TV Pojuca está muito legal, tá certo? Vamos ver de ciência, consumo consciente, reciclagem. Vocês têm o consumo consciente? Quem aqui pensa antes de jogar alguma coisa fora? Será que a gente pensa antes de jogar as coisas fora? Consumo consciente, o que é? Por que comprar? Por que que a gente compra? O que comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar? Como descartar? É muito importante a gente ter essa consciência na hora da gente fazer uma nova compra. Será que a gente está sabendo comprar? Será que a gente está comprando em excesso? Ou a gente está jogando coisas fora que não deveria ir para o lixo? Que poderia ser reutilizada por alguém? Que poderia ser reciclada? Será que a gente está tendo essa consciência? O que isso traz de mal para o meio ambiente? Vamos ver. Consumo consciente, o que é e qual a importância? Aqui a gente está vendo supermercado lotado de coisas. Será que a gente está comprando só o que a gente precisa? Ou a gente está comprando coisas a mais que vai para o lixo? Mudar hábitos é a base do consumo consciente. Como assim mudar os hábitos? Será que eu preciso mudar meu jeito de comprar? Vamos ver se você está agindo certo. O primeiro passo para entender o que é consumo consciente é perceber que o consumo de toda e qualquer coisa, seja um produto ou um serviço, ele traz consigo consequências tanto positivas quanto negativas. O ato de consumir afeta não apenas quem faz a compra, mas também o meio ambiente, a economia e a sociedade como um todo. Vocês já pararam para pensar que toda vez que a gente compra algo sem necessidade, a gente não prejudica só a gente, a gente está prejudicando o meio ambiente, a gente está prejudicando a economia do país e a gente também está prejudicando a sociedade toda. Já pararam para pensar nisso? Por isso é tão importante refletir sobre os nossos hábitos de consumo, estar atento à real necessidade do que consumimos e aos possíveis impactos de uma compra pode causar. Quando eu compro algo, eu tenho que pensar até quando eu vou usar, até quando aquele objeto vai ter utilidade. Se eu não vou usar mais, o que eu posso fazer com ele? Como eu devo descartar? Aqui a gente vê que produzir menos lixo, conhecer a origem e também os processos de fabricação dos produtos que a gente compra e saber os impactos que eles causam ao longo de toda a sua vida útil, da extração da matéria-prima até o descarte final, são algumas das atitudes que fazem a gente parte do consumo consciente. Esse olhar atento às extremidades do consumo é também o que permite ao consumidor consciente cobrar mudanças do poder público. Então, se a gente souber, se a gente estiver atento a todas essas reivindicações aqui, saber qual é a origem, de onde vem aquela matéria-prima, como eu posso saber de onde veio aquele material. Às vezes nos rótulos vem de onde vem aquela matéria-prima. Então, como é que ela é descartada? Como eu posso descartar aquele resíduo? Então, se eu souber de tudo isso, eu vou ter como cobrar, não é isso? Preciso realmente comprar? A gente precisa realmente comprar isso? Eu estou precisando? Se resolver que sim, o consumidor deve definir as características que precisa no produto. Pensar sobre como irá comprar, se vai fazer um uso otimizado do produto para que ele tenha uma vida útil mais longa e, por fim, definir a forma de descarte, é o que a tia falou. Eu vou usar até quando aquele produto? Eu posso descartar isso aonde? Eu posso reutilizar? Eu posso dar para alguém reutilizar? Só assim, tomando decisões conscientes em cada uma dessas fases, o consumidor poderá comprar e escolher a melhor opção. Depois que eu entendo tudo isso, eu vou ver qual é a melhor opção. Dessa maneira, é possível minimizar os impactos do nosso consumo no planeta, já que cada item afeta todo o ecossistema, pois consome água, energia, petróleo e outras matérias-prima para produção. Ele não gasta só o produto, não. Ele também vai gastar energia, ele também vai gastar petróleo, né? A gente sabe que muitos desses resíduos, muito desse material vem da matéria-prima e a gente já estudou na aula anterior, que nem todo material é renovável. Lembra da aula da energia renovável e não renovável? Cada novo produto comprado representa um gasto adicional de recursos naturais e humanos também, né? Além do descarte do item que está substituindo. Então, a gente vê que precisa de um descarte necessário. Esse gasto, ele não é só natural, ele também é um gasto humano. A gente sabe que precisa de pessoas para fazer isso. E a reciclagem, já ouviu falar na reciclagem? A reciclagem, ele é um processo em que há a transformação do resíduo sólido, que não seria aproveitado, com mudanças em seus estados físicos, químicos e também biológicos, de modo a atribuir característica àquele resíduo que ia para o lixo, para que ele se torne novamente a matéria-prima ou outro produto. Então, eu pego aquele material que ia para o lixo e transformo ele em outro produto. Ela faz parte dos três R's. Vocês já ouviram falar nos três R's? Quem aqui já ouviu falar nos três R's? Ou aquele, né? Que a gente fala. Reciclagem, reutilização e redução. Como assim? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Como a reciclagem consciente em processar um item, ela é diferente da reutilização. Vamos ver, em que há apenas a utilização do produto para outra função. Reutilizar é usar aquele mesmo produto para outra coisa. E também é diferente da redução, que consiste em diminuir o consumo de determinados produtos. Quando eu penso em reciclagem, eu estou pensando em pegar aquele material que ia para o lixo, eu vou processar ele, ele vai passar por várias químicas e aquela nova matéria-prima vai se tornar em outro material, outro objeto. Quando eu falo reutilização, eu vou colocar aquele mesmo objeto que ia para o lixo, eu vou reutilizar ele do mesmo jeito, só que de outra forma. E quando eu falo de redução, eu estou falando de diminuir o consumo. Não comprar muito daquele mesmo produto. Então, eu estou reduzindo. Aqui a gente está vendo, né? Clássico da reciclagem, é onde a gente separa o lixo no seu lugar adequado. Então, a gente vê o papel, o plástico, o vidro, o metal, os materiais orgânicos e os não recicláveis. Aí a gente coloca tudo separado. Isso vai facilitar a pessoa que vai utilizar aquele lixo ou aquele resíduo, né? Agora é com você. E você? O que você faz para amenizar os aspectos dos resíduos na natureza? Será que você está ajudando a natureza? O que é que você faz? Anota aí no caderno para a tia V. Você costuma reciclar algo ou reutilizar? Quem é que costuma reciclar? Ou pelo menos reutilizar aquele objeto, né? A gente pode fazer uma reutilização de garrafas pet, como a professora está fazendo lá na escola, tia Márcia. Eu tia está colocando as garrafas pet para ser jardim e ir ali cultivar tanto coentro como alface, tudo naquela garrafa pet. Então, a gente está reutilizando aquela garrafa. Você faz o quê? Anota aí no caderno e deixa tudo anotadinho que na próxima aula a gente vai estudar coisa bem mais interessante, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.